Bom dia pessoal do grupo Quintais Produtivos e Plantas Medicinais Estamos aqui no Quintal Produtivo da minha esposa Vanessa Aqui a pimentinha que a gente pegou a semente Lá no Quintal Produtivo da Dona Benize, do seu bem-vindo Tem um coentrozinho aqui nascendo Aqui um couve e manteiga, bastante produtivo E aqui o rei do canteiro Porque ele pensa que o canteiro é só para ele É a mostarda aqui Uma muda só vira um desmantelo desse Aí a gente tira as folhas Faz uma farofa, uma salada, um refogado de mostarda Quando é daqui a uma semana já tem esse mesmo tanto de folha Aí a gente vai colher ele amanhã E aí o coentro que está por baixo dele vai crescer E aqui mais couve e manteiga E aqui a produção de rabanete aqui Acho que vai dar certo Cadê rabanete e rúcula Parece que vai dar certo Mas tudo é experiência Como eu sempre digo para vocês Aqui tudo é experiência A tentativa de fazer as coisas darem certo E aí o que vai dar certo E aí o que vai dar certo